Eu sinto que chegou a hora de uma decisão Preciso sair do sufoco de te esperar Quem vem cobrando esse momento é o meu coração Não dá mais pra passar as noites sem te abraçar Preciso acordar de manhã e te ver ao meu lado Sentar minha mesa com você, tomar café te olhando Não dá mais pra te ver partir É hora de se decidir Eu te preciso toda hora e não vez em quando Eu sei que quando está livre Você vem correndo se entregar a mim Porém quase não se demora Quase não tem tempo e precisa ir Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero e tenho Preciso acordar de manhã e te ver ao meu lado Sentar minha mesa com você, tomar café te olhando Não dá mais pra te ver partir É hora de se decidir Eu te preciso toda hora e não vez em quando Eu sei que quando está livre Você vem correndo se entregar a mim Porém quase não se demora Quase não tem tempo e precisa ir Amor, eu não sou egoísta Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero e tenho Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteiro